Organizadores de geladeira geralmente é um tema que todo mundo que gosta de organizador adora que eu converse sobre isso. Então se você é um desses, fica com a gente que eu vou te falar um pouco sobre esse universo. Olá meus amores, eu sou Isabela Cardoso, Personal Organizer, e hoje a gente vai falar sobre organizadores de geladeira. Eu trouxe aqui vários modelinhos para a gente poder conversar para o que serve cada um deles e como você pode usar lá na sua casa, tá bom? Então vamos lá, começando com esse daqui. Vamos colocar isso aqui um pouquinho de lado, para a gente dar foco em cada um que a gente vai conversar. Então eu vou começar com esses dois. Esse aqui é um organizador muito legal, porque ele tem uma redinha por dentro, vamos ver? Primeiro de tudo, ele é vedado, tá vendo? Então ele é um pote hermético, não deixa o ar sair. Então para algumas frutas, alguns legumes, isso é muito importante. Então fica bem vedadinho, não entra ar e tem mais durabilidade. E dentro a gente tem essa cestinha, tá? Então o que é o legal dessa cestinha? Essa cestinha tem esse pezinho que faz com que ela não encoste 100% embaixo. Vamos pôr ela aqui e mostrar como ela fica. E aí isso, o que acontece? Quando o alimento que tiver aqui, ele tiver caindo água, né? As folhas ou as frutas que foram lavadas, ou alguma coisa que solta líquido mesmo, não vai ficar em contato com a água. Então isso vai fazer com que tenha mais durabilidade tudo que você colocar aqui dentro, tá bom? E isso aqui é a mesma coisa, só que menorzinho para colocar coisas menores. Por exemplo, morangos, uvas, né? E uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a uva, por exemplo, quando eu compro, eu tiro ela todinha do cabo, né? Então isso geralmente faz com que ela dure um pouco menos. Só que se você tirar ela do cabo, fizer a higienização certinha, colocar nesse cestinho e vedar, ela dura bem, tá? Lá em casa ela dura muito bem. Então é uma forma, porque aí fica parecendo ripoca. Sabe quando você vai comer de uma para uma? Porque já tá solta do cabinho, já tá lavadinha, tá aqui dentro, você abre, pega o cestinho, ó, e vai pra frente da televisão. Pelo menos a gente tá comendo uma coisa saudável, né? Então esses cestinhos são muito legais, eles a gente usa muito na cozinha. E vamos falar sobre a versatilidade deles. Se por algum motivo a gente não tem fruta no momento, não tem legumes, não tem nada pra colocar na geladeira, o que você faz? Você pode tirar o cestinho e usar ele como um pote hermético pra alimento mesmo. Porque a gente tem potes iguaizinhos a esse, herméticos, igualzinho, pra colocar realmente arroz, pra colocar feijão, colocar, dependendo da quantidade de coisas dentro do pote. Então são dois em um, né? Se você tiver usando a geladeira, você usa com cestinho, com nitinho lá dentro. Se não, você tira o cestinho e usa ele realmente como um porta-mantimento. Então, versatilidade, né gente? É o que eu gosto de organizador, que a gente pode usar em várias situações diferentes. Vamos para o próximo. Então, além desse daqui, nós temos este daqui. Esse aqui é uma novidade do ano passado, também é novidade. Ano passado é uma novidade que a gente tá no começo do ano. Ele é um organizador pra colocar aquelas hortaliças, tudo que precisa ficar com a raizinha na água. Porque aí o que que acontece, ó? Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais bonitinha. Você coloca aqui todas aquelas hortaliças que tem que colocar a raizinha na água. Você põe a água aqui até a marcação, tá? Então tem a marcaçãozinha, você vai colocar só um pouquinho de água. Você vai pôr ele aqui. Vai fechar. E aqui você vai escolher se vai deixar pra entrar ar ou se não vai entrar ar. Então vai depender do que você vai colocar aqui dentro, tá bom? E aí na hora de você usar, você vai tirar da geladeira, vai pegar, levantar e ó, tem um ganchinho. Aí você põe no ganchinho, ela fica levantada, tá vendo? Ela sai da água. Você pega e consome. Esse é muito legal, tá bom? Então fica ligada no meu Instagram, que aí eu vou comprar essas hortaliças bacanas pra colocar aqui. E vou mostrar funcionando, tá? Na prática com a água, tá? Por enquanto a gente vai mostrar aqui pra eu poder mostrar todos e a gente ganha mais tempo pra gente poder mostrar tudo. Mas depois eu vou mostrar um a um sendo utilizado. Então fica ligado lá no Instagram, tá bom? Então esse aqui é muito legal. E você consegue fazer com que esse tipo de alimento dure muito mais tempo na geladeira, tá? Esse daqui também é um organizador de folhas, né? De frutas, morangos, aí o que você quiser. Que você também vai poder escolher se você quer que ele fique todo fechado ou aberto, tá? Pra entrar ar ou não. Aí vai depender muito do que você vai estar colocando aqui dentro. E ele tem essa, como a gente fala, um tapetinho, né? Vamos colocar assim, ó. Então isso aqui também faz com que não fique encostado diretamente no plástico aqui do suporte, do recipiente. Então se vazar água... Ó, vamos pegar um exemplo fácil, né? Morango. Morango libera muito líquido. E se ele fica em contato com aquela água há muito tempo, ele pode fazer o quê? Mofar muito mais rápido. Então aqui a gente faz assim, coloca, fecha e prontinho, vai pôr na geladeira. E pra gente finalizar esse kit de organizadores que você precisa ter na sua casa, é esse aqui, gente. Esse aqui também é novidade, ele é muito lindo. Ele imita aquelas caixinhas de leite de antigamente, imita as caixinhas de suco também que tem. Pra você colocar o quê? Isso mesmo, água, suco, leite. Quando você faz um suco natural, né? Você pega o próprio morango, a laranja, o limão, faz o seu suquinho natural. Em vez de você colocar na jarra, você pode pôr aqui. Por quê? Porque ele é anti-vazamento. Ele tem uma vedação aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês verem, ó. Ele tem uma borrachinha aqui dentro. Então ele fica bem vedado, ele não vaza, tá? Então você vai vir aqui, vai encher o recipiente, vai fechar. Fechou, ó. Ele fica bem durinho, ó. Não solta. E aí é que a gente tem a rosquinha pra você se servir e ficar lindo. Fica lindo. Fica de olhar no Instagram também que eu vou mostrar porque eu uso lá em casa. Então tem suco lá. Eu vou chegar hoje e vou colocar lá pra vocês poderem ver, tá bom? Então, ó. Kit SOS da geladeira. Todos esses aqui você coloca e mantém sua geladeira organizada, bonita. E aquela cerejinha do bolo, né? Que eu falo que é o mais importante do organizador. Qualidade. Você vai manter a qualidade dos seus alimentos, né? Você vai lá, compra na feira e dura a semana inteira. E você tem uma economia financeira. E vamos pensar aí na questão ambiental, né? Tudo é muito importante. A gente consumir o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui mais uma vez um convite pra vocês virem conhecer aqui o estúdio. Tomar aquele cafezinho, comer aquele bolinho, ó. Isso daqui é um exemplo, não é fake, tá, gente? É bolo mesmo. Daqui a pouco a gente vai devorar esse bolo. Então vem aqui comer um bolinho, tomar um café, conversar sobre organização. Aqui na Luiz Suplice 61, no coração do Gonzaga, pra gente falar sobre esse universo maravilhoso que é a organização.